Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Rastalho São Pereira, eu sou do primeiro ano no A da Escola Intagiaria de Sinop. Eu vou falar sobre Dishonored. Dishonored é um jogo lançado em 2012 pela empresa Bethesda. O jogo conta sobre Corvo, que é o protagonista, defensor da rainha, que após ser morta, ele sofre um golpe e tem que se vingar de todos que foram contra você, que assim você salva a filha da rainha e salva todo o império. Esse jogo é muito bom por ser inovador na sua época e ele traz novas e várias inovações, como novos poderes e uma história revolucionária, por ser muito boa e um gráfico até que bom para a época que foi lançado, já que ele foi lançado em uma geração bem antiga, que era IPS 2 360 e computador. É por isso que eu recomendo esse jogo, porque ele tem uma história muito revolucionária e jogos e poderes muito bons. Obrigado.